Música Ah estão aí, vocês estão aí Sejam bem vindos a mais um vídeo Do NetWeb System E também da Bench X Eu sou o NetWeb, estamos então a jogar gameplay Gameplay, estamos aqui no mais um vídeo De Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Então disponível para as consoles da nova geração E PC Eu sou o que está um mimo jogado comigo Está um prazer intimamente Está assim, hum gostosão E temos aqui mais um vídeo espetacular Temos aqui agora a seleção das armas Portanto nós podemos editar as armas Partes novas, etc Pinturas aleatórias Vamos mudar a pintura, excelente Está excelente, pré-definições da pintura Partes, temos mais partes Podemos mudar as partes do equipamento Temos por exemplo aqui a coronha Só temos uma, temos aqui o trilho inferior É que temos aqui uma nova peça Portanto muito fixe E é uma coisa que a gente pode mudar É mesmo o piso inferior Temos aqui também várias coisas Portanto as armas dão para mudar tudo É tudo consoante as nossas regalias Que nós conseguimos Os nossos itens Que conseguimos receber através do gameplay Igual temos aqui por exemplo a arma Temos o drone, temos o item, temos o físico Temos o esquadrão e temos o apoio rebelde Em que nós já temos disponível o morteiro Ah pois é Ah pois é Vamos então aqui a arma Tem mira estável Dispersão sem mira Lança-granadas Capacidade de munição Destruição de veículo Supressor avançado Tempo de mirar Retenção de munição E habilidade épica Distância de elite Portanto são tudo desbloqueamentos Que nós vamos fazer através do gameplay Temos também o drone Onde que vai Epá tem montes de cenas Bateria, alcance, visão noturna E etc Temos itens Paraquedas Vamos comprar um paraquedas É sempre bom comprar um paraquedas Mina Mina também é fixe Mina também é fixe Nós temos o suficiente para uma mina Garnada de fragmentação Recão de binocular Portanto vocês podem ver um vídeo Do que ele faz Em baixo Aí está Está a mirar todos os gajos E aumenta eficácia em 10% Visão térmica Isto é muito fixe Muito fixe pessoal Tem tudo Tudo o que nós gostamos Portanto temos Além Um zoom grande Epá Para perceber bem Os inimigos E etc Isca de distração Portanto os gajos vão lá E tal Temos também o físico Vamos pôr o vigor Portanto correr E assim Vigor determina Quanto tempo você consegue correr Sem precisar descansar Aumenta o vigor em 20% Vamos aumentar o vigor em 20% Por exemplo Temos o indolor Aumenta a duração de resistência A dano Após ser ressuscitada Portanto indolor Também vamos fazer isso Podemos Não Faltam os dois Ok Temos escudo de carro Corrida silenciosa Resistência a balas Detenção Regeneração acelera Portanto vários itens Nós podemos Velocidade de ressuscitamento Disparso de inclusão extra Isto dá bastante jeito Dá bastante jeito Aqui Dá bastante jeito E temos também o apoio rebelde Então o morteiro Que nos permite Então fazer Algumas Algumas Peripécias Temos também a aparência Que podemos editar Portanto a aparência Temos a cabeça Não sei se dá para mudar Porque eu obrigou Algumas coisas dão para mudar Outras não E vamos sempre melhorando O nosso personagem Também à medida Portanto temos aqui Uma aparência aleatória Eu vou mudar o meu personagem Temos montes de combinações Possíveis durante este jogo Aliás Este jogo permite Um aspecto muito Muito fixe Temos aqui por exemplo Isto São um Assassin's Creed São um Assassin's Creed Isto é um Assassin's Creed Autêntico Temos aqui por exemplo Esta Granada e fragmentação Está tudo bloqueado ainda Pessoal Este jogo tem Montes de coisas Para desbloquear Jogado com amigos Passamos aqui O resto do ano A desbloquear E aliás Vêm DLCs Vêm DLCs E isso é tudo Muito fixe Este é um vídeo Muito pequeno É só para mostrar A quantidade de cenas Que há para desbloquear E as combinações possíveis Para a aparência Da personagem Para a aparência Das armas Melhorias na personagem Melhorias No grupo dos amigos Nas facções No mapa Epá Tudo isto Engloba Um grande poder De programação Obrigado Ubisoft Paris Por nos dar então Um jogo Eu espero que o jogo final Esteja mesmo 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 À maneira Porque é um jogo Que eu espero adquirir Num futuro próximo Portanto Tivemos então É mais um vídeo Este foi um vídeo Brevemente de explicação Em que temos Várias Várias Temos habilidades Nós temos habilidades Pessoal Nós temos habilidades Temos equipamentos Estou radiante Com este Com este Esquadrão Com este Privacidade Do Esquadrão Ok Dá para fazer E temos além também Um L3 O que é que significa O L3 Ah Você está agora online Vamos dar aqui Umas notificações Também está muito fixe Este show conecta-se também Aos servidores da Ubisoft E vai dando A oportunidade De conhecer Então o estado Também deles Temos aqui A nossa Quadrilha Não é E está realmente Muito fixe Eu sou o NetBebs Espero que tenham gostado De este vídeo Um pouco explicativo Das coisas É um pouco rápido Estou um bocadinho Sem tempo Porque tenho que jogar Este maravilhoso jogo Que está Em fase beta Esperem ter dia 7 de Março Para terem então Acesso a este jogo Final E com isso Trazemos também Mais alguns vídeos Eu espero que vocês gostem Deixem o feedback Através do like Ou através do dislike Não é preciso Fazerem todos Like Alguém pode não gostar Não é? Os gostos não discutem Subscrevam NetBebs Is the Mia Bench X E não se esqueçam De comprar este show Porque está Fenomenal Eu sou o NetBebs NetBebs Is off E não se esqueçam 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 Obrigado.